Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com o Pokémon de The Battle of Ice aqui, Afterbirth, jogando com esse satanás aqui chamado Lazarus. Cara, Lazarus, tá sendo o boneco mais difícil por enquanto, né? Todos os outros bonecos a gente conseguiu... Zero Guard, tá maluco, ele tem horroroso, né? É, todos os outros bonecos a gente conseguiu executar relativamente bem as coisas. Ai, cara, o gato é bom. E o Horseman ali, ele é muito bom, a galera gosta desse item. Mas eu preciso ser sincera com vocês, galera. Ele me atrapalha bastante a partir do momento... Boa. A partir do momento em que ele começa a dar dano nos inimigos, isso é muito difícil, sabe? Eu vou iniciar essa run com uma parte do gato. Vamos torcer pelo melhor. Uma parte do gato e um coração. Uau. O negócio aqui é o seguinte. É torcer pra não sair Haunt no primeiro andar. Só que nós estamos em Cellar. Então a chance disso acontecer é gigante, tá? Precisa ser sincera com você. Uhul, parça. Tá louca, né? Beleza? O que eu mais quero aqui no caso? É uma pedrinha marcada, vai ser excelente se o que acaso acontecer. Hum, The Stars. Ah, The Stars é bom. The Stars é bom. Beleza? O mano aqui já foi pro limbo. Eu tô com muita vontade de ir direto no boss, galera. Preciso ser sincera. Cara, se a gente tivesse sustenho aqui ia ser muito... O que é isso? Jogo, o que é isso, parça? Tem chave, galera. Que engraçada a vida, não é mesmo? Que engraçada a vida. Por favor, Jogo, drop uma chave aí, mano. Pelo amor de Deus, eu não pedi nada. O que que custa? Só hoje. Aê, bomba troll. Vou matar esse cara aqui, porque o resto a gente consegue pegar no maximum range, né? Ok. Please. Damage Soul Heart. O Damage aqui, ele é... Insignificante, tá, galera? Eu acho que essa é a melhor palavra que eu posso utilizar pro Damage que sai. Mas o Soul Heart, a esta hora, ele já faz bastante sentido. Vou arriscar uma passagem aqui. É. É o que eu chamo de jogo horroroso. Cadê o jogo incrível? Olha lá. O palhaço triste que eu sorri por fora, irmão. Ok. 3.6 de dano. Ah, meus amigos. Que depressão. Que depressão. Eu não sou muito de ficar apagando esse foguinho. Opa, graças a Deus me saiu um pin, galera. Pinzinho bem de boa. Pin. Porém, mesmo. Essa devagar, depois não tem mais sim, parceiro. Que isso. Mas que granadinha safada que você acabou de lançar em mim. Ah, Damage Ranger. E pra esse boneco aqui, é aquilo que a gente mais quer. Tá? Então, um tiro vermelhinho desse aqui. Ele é mais forte. Ele vai mais... Excelente. Demorou? 100% de chance de impacto. Estou sem chave. Eu já vou lançar um dos Stars aqui. Taking damage, we will spawn an orbital. Max, 3 orbitals, same time. Those orbitals can be destroyed if they take too much damage. Beleza. Então, é o tipo de item que a gente não curte. É o tipo de item que a gente precisa levar dano pra ele funcionar. Ah, pra mim, mano, o Elismar, é o tipo de item que faz sentido, mas por hora não, né? Por hora não. Cara, 12 centavos e uma chave? Vou arriscar. Ah! Por enquanto, eu não vou comprar nada. Vou deixar exatamente como tá. Goodbye. Ali não tinha nenhum tipo de item que... Que você olha e fala assim, Nossa, isso aqui vale a pena, hein? Que belo item. Ih, que incrível sacada. Eu acho que tá de boa. Calma que você tá nervoso, irmão. Tô te achando muito acelerado. Muito acelerado. Tô um pedo pra quem tá cagado. Eu tô emocionado. Uh! Pulse of Steel. Holy shit. Nossa, eu saí no Maze, cara? Eu digo, eu pulei uma sala por conta do Maze. Ah... Vou colocar aqui na esquerda. Beleza. O cordão ele só é chato porque ele fica te enrabando, mas de resto é tranquilo. É, não sei se na verdade isso é tranquilo ou não. Galera, eu já vou entrar aqui. Get up. Porque ainda assim eu vou ficar com dois corações... Ah... Fantasmas? Mas eu acho que é o suficiente pra gente... Tá boa. Cadê? Cadê as inimigas? Tututututututu. Fala aí, irmão. Irmãozinho, eu tenho que me livrar desse boneco, velho. Era tão bom quando ele mesmo atirava nele. Ai, 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 ai. Holy shit. Luck up! Ou seja, o Luck volta pra zero. Atacos do Shell Dogger. Não é o item que eu gostaria de pegar, galera. Mas é o item que a gente tem. Então, vamos seguir o baile. Mais um Curse of Waze. O jogo olha na minha cara e fala assim, por que não? Por que não? Ali tem uma pedra marcada. Por que não? Galera, eu já vou lançar aqui um... Cartinha das Trevas. Vou apagar isso aqui. Nossa, mano. Foda que as cartas aqui estão ótimas. Vamos fazer o seguinte. Yera não é a melhor estratégia, tá? E eu saio com o Road aqui. Definitivamente não é a melhor estratégia, mas tudo bem. Ah, lá do lado esquerdo nós temos uma biblioteca. Gosto muito, boys. Gosto demais. A gente vai dar uma sacada lá, hein? Beleza. Championzinho. Humilde. Pegar um Book of Wrave já seria bem legal. Ideal, na verdade, seria pegar pelo menos três livros. Pelo menos três livros ali, né? Mas é óbvio que eu... Três chaves, muita grana. Muita vontade de gastar esse cheiro todo na loja. Tem alguns itens que são importantíssimos que a gente ainda não... Ai, ai. A gente ainda não liberou, né? Hum... Ok, eu vou ficar com o gato, galera. Ah, a melhor defesa é o ataque. Credo. Que coisa deplorável, né? Entrei numa sala que não tinha nada e os caras simplesmente morreram? Ok. Vai. Humilde. Os caras aqui sem grandes novidades também. É só você ficar na horizontal de ambos. Não na vertical, nunca na transversal. E resto é só atirar. Tem segredo, não. É, na verdade, eu acho que o segredo aqui tá sendo acertar o cara, né? Ai, que horror. Maize é muito. Kepler? Uh! You have been blasted. Well, 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 boys. Depois de muito perguntar pra vocês, consultar vários sites e o caralho, eu não sei como que é o padrão de tiro desses caras. É que eles são tanques demais, né? Pedicord. O que que eu tô buscando aqui, galera? Tô buscando a The Road. Beleza? Bom jogo. Para com ele. Eura. Open your eyes and see. Bah! Ih! Deixa eu ver essa mão. Eão. Por que que você não donatou as moedas? Cara, pelo menos por enquanto, não faz sentido donatar. A gente tem muita loja ainda pela frente, tá? Muita loja. Ah! O que é isso, parça? Grosseria. Não vou me arriscar mais. Uh! Evil range shot speed up. Cara, o que que a gente faz com esse bonecão aqui? Caracas, nem o Cobalt faz as milagres. Nem o Cobalt. Hum. Tá bom. Ok. Máquina. E essa máquina, rapaziada? O foda desses caras é a quant... Meu Deus do céu. Não sei se vocês notaram, mas a gente já tá no quarto andar do jogo. Ah, zero tears, zero damage. Ah não, teve um damage, né? O pior damage do... O pior damage do jogo. Vai dar certo. Tô sentindo. É hoje, manos. Quero ficar me arriscando com a sacrificial dagger, mas é... Ah, o jogo, ele não tá me dando muita oportunidade. Jogar safe. Safe and brave. Não, 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 não. Quatro bols dourados ou três bols vermelhos. É a lei do universo. Cruze. Cara, e eu quero fazer essa run acontecer, velho. Isso, não. Onde é que sai esse... Ah tá, foi o evil, né? Deixou o carinha com medo. A minha presença deixa o cara com medo? O que que é isso? O scapular? Completamente inútil, né? Peraí. Peraí. Ah, eu volto com o gato. Eu volto com a minha bomba também, né? Já que o bagulho ali foi simplesmente inútil pra caramba. Isso aqui seria muito bom na realidade. Something's wrong. Power pill. Uau. Vou falar uma parada muito estranha pra vocês aqui agora, mas power pill faz muito sentido pra mim nessa altura do campeonato. Quero. Pô, mas sério? Que saiu dois centavos aqui só? Urgh. Wrong way, motherfucker. Toma muito cuidado com esse cara. Ele é meio xarope, velho. A questão dele ficar cuspindo não sempre me pega. Ah, não vou usar o The Road, galera. Tem... Pouquíssimo espaço pra gente poder explorar. Falei. Não quero ficar utilizando essa estratégia da Sacrificial Dagger, pelo menos por enquanto não. Uma vez que eu tô bem fraquinho, né? Fraquinho que eu falo é sensível mesmo. Não tem um HP pra poder ficar tankando. Que der merda. Realmente é um item muito carry, né? Tá doido. Eu não tô entendendo esse free maluco aqui do nada. Muito legal, muito divertido, mas... Hã? Que isso, mano? O que que me matou aqui? Foi o quê? O cara cuspiu alguma coisa? Sem estresse. Falem. Incrível item. Ai, Jão. Uh! E agora? Ai, 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 ai! E agora? Caralho, Jão. Que loucura, cara. Que loucura. Tô de cara, boys. Vamos entrar aqui. Beleza. Tão aqui bastante grana. Já me deixa... Ah! Joguei o que sei, né, cara? Viu, mano? Cara, que urticária. Que urticária. Tá segurando o road aqui. Na realidade, o que que eu vou fazer aqui, galera? Vou comprar a power pill. E eu vou voltar lá na sala, onde é que tem um moleque pedindo coração, demorou? Lá no começo do mapa. Caracas, esse mapa... Senta, tá, galera? Pega uma coquinha. Eu vejo que essa run aqui, ela vai ser gigantesca. Inclusive, deixa o seu like no vídeo, irmão. Isso custa um segundo e me ajuda para um caralhos. Inclusive, obrigado, galera. Ah, não. Ele voltou a crescer. Uma parada muito legal. Muito massa mesmo. Mais, suru! Negócio muito legal, muito massa. Eu agradeço profundamente aí. Se você não é inscrito no canal ainda, já te inscreve, beleza? Tem vídeo aqui praticamente todos os dias, assim. 90% dos dias tem vídeo. Se você é novo no canal, muito prazer. Meu nome é Willismar. A lista de negócios. De vez em quando eu venho aqui no YouTube e gravo uns vídeos de um para o outro. Morou? Inclusive, eu tô com planos aqui pro canal. Eu sou cheio de planos aqui pro canal, né? O negócio é colocar em prática. Mas logo que as férias estão chegando, as coisas vão mudar. E aí, eu tô com o plano de fazer o seguinte, galera. Assim que eu conseguir trocar meu PC, porque tá foda, irmão. Com o dólar a 5,30, tá bem complicado. Eu vou ter um calendário aqui no canal, né? No horário do almoço, nós vamos ter coisas mainstreams. Por exemplo, Batman, sei lá. Algum jogo AAA. E aí, à noite, a gente vai brincar de jogo independente, né? Além dos vídeos extras no decorrer do dia. Então, dois vídeos fixos, independente, mais o AAA na hora do almoço. Mais os vídeos extras no decorrer do dia. O que vocês acham? Boa, né? Se eu conseguir colocar em prática, vai ser o doido. O doido. Paro. Falei que não ia ficar tão dependente disso aqui. Não paro de usar, né, cara? Impressionante. O bagulho é viciante, é muito. Gosta do que é muito. Infelizmente, é absurdo o dano. Sério corte. Ué? Ranguei. Ranguei. Mi. Ele é alt troncho, cara. Ui. Ele é alt troncho. Ranguei. 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 Nossa, só que eu vou ser sincero com vocês. Eu já tô completamente perdido aqui nesse layout. Porto do universo? Aparentemente, eu já explorei tudo que dava pra explorar aqui pra cima. Vamos ver pra esquerda. Tem caminho. What? Pra baixo? Não. Ui. Que layout é esse, manos? Esquilho bugado. Matar esses caras aqui da esquerda primeiro, porque esses aqui, eles lançam inimigos, né? Se livrar. Beleza. Pedra marcada. Cara. Esse lançador de moscas aqui tá sendo só o canal. Ai, joguei o que sei. Eita porra, tem um inimigo invisível. Tá seguindo? É normalmente assim, né? O jogo, ele deve ter algum tipo de métrica. Se você... Se pegar a... Compass, Map, Map, The World, por exemplo. Você simplesmente tem alguma coisa, algum tipo de programação que te impede de utilizar. Ok? That layout, boys. Deixa eu descer. Vamos descer. Não, e note o seguinte. Bagulho no... Oh. Pra cá. Direita. Me sobra, né? Ah! Que isso, cara? Mano, tô perdido. Misericórdia. Curse of perdido. Pra cá não tem nada. Pra cá. Volta no início. Hã? Tô vindo. Dois caminhos. Tô vindo? Ok. Acho que esse aqui eu não tinha explorado. É. Ok. Tudo certo. Enquanto tudo sob controle. Tranquilo e sereno, galera. Vamos ver aqui. Ok. Ok. Cara, o item é... Eu vou pegar... Tempo de rotação mesmo. Claramente eu vou utilizar também. Beleza. Oh. Palhaço triste que eu sorri por fora, irmão. Rumble Bundle. Rumble Bundle é muito... Cara. Oh. Isso. Eu vou de Rumble Bundle? Nossa. Eu vou de Rumble Bundle? Rumble Bundle. Caramba. Chutando isso aqui pro outro lado. Bicho. Ai. Sério? Ok. HPzito. 100% de chance de pacto, galera. Vambora. Vamos que vamos, velho. Tô com o The Road. Provavelmente eu vou utilizar aqui já, hein. Curse of the Lost. Ah, claro. Por que que não seria o Curse of the Lost? Aqui, irmão. Chama Teorema de Cardinal. Não, brincadeira. É... Tem lógica, né, mano? Mas tá bom. O Halo ali foi muito bom pra mim. Muito, muito bom. 4 horas da manhã de sexta. Não tem quem pegar. Vou te dar uma de cá, seu besta. Vê pra lá. Tá ligado? Não tem reino de cartão, né? Nossa, mano. O português não funciona, João. Teorema de Carlão. Ué? Tá vivo. Vou deixar isso aqui por enquanto. É, contra inimigos que explode, isso aqui não tem muito o que fazer, não, galera. Ok. Agora eu já consigo entrar aqui, mas... O teorema de Carlão é o teorema que o ser humano comum, normal, deveria seguir. É uma música sobre relacionamentos. Comendo. Nossa, cara. Nossa, o primeiro Tears Up, ele saiu no quinto andar. Vem tranquilo, galera. Tô sem pressa. Tô sem pressa. Beleza, subindo. Ai, 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 o troll do caramba. Para com isso aí. Galera, pra ser sincero, o HP é importante, ele é muito divertido, muito legal. Mas é indiferente agora pra gente, né? A gente tá com a cabecinha da cabra, e a cabeça da cabra garante 100% de pacto em todos os andares. O ideal é que eu saia daqui com... Opa, vem cá, irmão. Com o meu coração azul. Tá bom? Aí. Ficou tudo o Skepler, né? Skepler, você ficou com o meu coração vermelho, ele te dá um coração fantasma por sala. É absurdo. Ele tem muito forte. Igual aconteceu ali agora. Tava com o meu coração azul, levei dano e fiquei com um coração azul. Então é meio idiota, mas é isso aí. Tava com o meu coração azul. 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 Aqui é foda demais, viu galera? A cara sonou pra lá, vacilaram. Ai, ai. Quatro centavos, eu tenho muita chave, eu vou entrar aqui. Imaginei. Sinceramente, eu imaginei. Mas já valeu para a gente poder pegar umas moedinhas. E aquele papo? Rapidão, rapidão. Patifaria, parceiro. Vou explodir isso aqui no intuito de pegar algum tipo de carta que fosse me ajudar. Ok, Devil Deal. Vou pegar para subir. Impressionante, né, cara? Esse item é muito bom. Você volta com duas vezes o seu dano. Eu vou de Mall of the Void, que é o famoso Mulher Ingrata. Vamos fazer o que a gente tem para hoje. Cara, será que eu vou conseguir usar The Road agora? Eu devo usar The Road agora. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza, cara, que ia acontecer isso. Eu cantei a pedra para vocês. Holy crap, boys. Nossa. O que é isso? Mas eu tinha certeza que isso aqui aconteceria. Tinha certeza absoluta. O que é isso aqui, João? É The Bind of the Eyes aqui, parceiro. And shit happens. Eu diria Forst Gump. Ok. Black Heartzinho das Trevas. Preciso... Preciso de meu coração vermelho, tá, galera? Estou dando um bisu aqui para ver se eu consigo encontrar. Opa, cuidado. Para ver se eu consigo encontrar, quem sabe, talvez um... estaria marcada e tal, uma esma rock. Acho. Vou lutar. Já ouvi o coração, só foi um... Entender o que você está planejando. Ah, joguei o Dream, né? Que zébicórdia. Ai, medo. Ok. Estou descendo. E? Mais ou menos, galera. Que mais ou menos. Que isso? Holy moly, boys. Todos os meus itens. Ai, 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 ai. Uh! Ai, close. Cara, não. O Google está de tronco comigo hoje. Meus amigos. O que é isso? É, velho. Eu vou... Ah, mais uma sala aqui ainda. Ou outra. Ai. Vai. Freelie nega. É, mano. Realmente, o jogo não quer me dar coração vermelho. Beleza, não. Estão ali atrás. Ah! Tá bom. Achei. HP, por favor. Jogo. Aquele pacto. Que que eu faço da minha vida, cara? O que que eu faço da minha vida? Vou pegar ambos aqui. Apesar dos pesares. Eu voltar, galera. Tentar entrar naquela salinha de penitência ali, né? Cara, eu tinha certeza que ia vir um XL. Cara, esse boneco é muito bugado. O boneco é muito azarado. É um nível... Unbelievable, assim, de azar. Eu não vou conseguir matar o cara com isso aqui. Obrigado. Ô, parceiro. Que isso? Eu tenho que dar uma limpada aqui na sala. Já foi o Earth. Isso aqui? Do all enemies. Cara, isso aqui é bom demais, na realidade. Mais. Tá bom. A parte positiva é que eu não morri aqui. A parte negativa é que não tinha absolutamente nada. Jogo. Jogo. Hoje não, né? Bastante grana. Uma grana que, sinceramente, não... Não seria. Nossa. E eu vou falar a real pra vocês, viu? Eu tô pra rolar os meus itens e meter o louco. O que vocês acham? O que vocês acham? Já que daqui... Eu já vi que eu não... Fiz o que dava pra fazer. Vamos meter o louco ali embaixo, então. A gente rola os itens e pelo menos se diverte. Esse boneco aqui já tá me deixando careca, velho. Motherfucker. Viotan. Viotan. Ai, caralho. Não, e sabe o que é o mais triste na história? É que eu perdi o timing. Energy. Eu perdi a porcaria do timing. Meu Deus. Ou podia ter pelo menos o Void ali, hein, caras. Isso, Void. Ok. Ok. 7 de dano. Meus amigos. 7 de dano e um Void. Ao menos tá sendo ágil aqui, né? Emptive. Bessel. Ao. Descendo. É! O que é isso? O ideal seria, galera, a gente... Ah, e o que que eu vou propor em fazer? Ah, na real. Não sei nem onde é que eu comecei, né? Ah, vamos na louca aqui, tentando entrar nas salas e... Torcer pra não ser o Motherfucker. Nossa, e se for ele, eu vou ficar tão triste. Ah, Forsaken. Ok, boss relativamente fácil. Abrae-se. Eu te sinto. Que o shield eu tô capaces. Ah, wena. Ah, wena. Ah, wena. Certo. Ah, wow. Desta. Olha, quanta o valor. Olha, quanta battery. S서도. Já saiu uns itens massa, né, pra gente poder usar com ela. Que isso, mano Oh, por Deus, cara É cada uma O cara sai o... Nossa, mano, o champion mais especial que existe Ah O champion mais especial Que existe e me sai Que é o champion com gravidade Beleza Beleza, joguinho Certo Eu tenho bastante vida ainda, né Se pra casa eu morro aqui Eu posso dar uma explorada trevosa By the way By the way Pikes A beat Oh Danny the girl Miss the market Opa Tá louca, né? Que isso Aí o jogo Tá com Tá com piedade Aí o nome disso aqui é piedade Ai, meu nariz Ai, meu Deus O que eu fiz? Apertei alguma coisa Aí o jogo Ele tá de piedade já Não sei não, mano É piedade Ai, esse golpe, cara Tá mais longe dele um pouquinho Vou tentar que ele fale de boa Caraca, olha o rage disso, mano Beleza, galera Mais ou menos ali um quarto Da vida do marginal Ai, Jão Que troll Ai, que troll Uh Não Aí Vocês vão tirar meu crédito De incrível jogador Vou falar que eu dei sorte Prevejo comentários Falando que eu dei sorte Prevejo Prevejo comentários Dos invejosos Falando que eu dei sorte O que? Atira Mais ou menos meia vida Que isso, irmão Um pouquinho exaltado, hein Credo Que perna cansada Parece a minha Eu levei dois danos Aqui até agora, né Acho que eu acabei de zicar Falando que eu tinha que levar pouco dano Ai, Deus Os invejosos giram Foi sorte Ok Nossa, é só de lembrar Que depois eu tenho que fazer Vega Satan Com esse bonecão aqui Que isso O dano que eu dou nele É muito baixinho, né Que isso Nem vi o que me acertou Eu morro Cara, eu peguei um brother bobby O difícil aqui desse boneco é esses tiros que explodem na sua cara. Quando ele simplesmente decide aparecer dentro. Matar ele com o coração negro ia ser cômico. Bem, bem, bem. Ok galera, fluiu aqui. Coisas deram certo até que ficou um bonecão, hein? Holy shit. Compounder Fracton. Bom item, é um bom item. Galera, o que que tá faltando aqui, Lazarus? Faltando Mega Seitan agora que vai ser hard demais. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. O likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Conto vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.